Quero ter mais palavras de amor pra te adorar Mais expressões de amor pra te exaltar E a cada dia um novo louvor pra te ofertar Tu és o meu Senhor, acha em mim verdadeiro adorador Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Teu santo nome Digno, justo, grande Santo, santo, santo Soberana és tu, Senhor Rei dos reis majestoso Forte e maravilhoso A ti toda honra E todo louvor Magnífico, grandioso Dolor e forte e forte e poderoso És o príncipe da paz Estrela da manhã glorioso Estrela da manhã glorioso Leão de Judá vitorioso Pai da eternidade Adoro a ti Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar E cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar Cada dia mais engrandecer teu nome Quero te adorar, quero te exaltar Quero te adorar, quero te adorar Quero te adorar, quero te adorar Quero te adorar, quero te adorar